O Univates oferece curso inédito de técnico em cervejaria. Quer saber mais? Fica com a gente! A Univates passa a oferecer um novo curso profissionalizante. Eu tô falando do técnico em cervejaria. O curso é pioneiro no Estado e é voltado para todos os interessados em aprender sobre a produção de cervejas de forma segura e qualificada. O curso tem estrutura completa de laboratórios. Parte das aulas serão ministradas no Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, o nosso Tecnovates. O aluno irá conhecer tendências do mercado cervejeiro, aprender a elaborar produtos únicos e no final do curso deverá ter sua própria cerveja elaborada. Bacana, não? A duração do curso é de 2 a 3 anos, conforme o número de disciplinas que o aluno cursar. Para cursar o técnico, não é necessário ter concluído o ensino médio. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no nosso site, univates.br barra técnicos. Mais informações? CEP arroba univates.br. Até mais!